Bom, hoje a Highline recebe o certificado de compartimento. Nós vamos aprender o que é isso. Eu estou com a Juliana Pereira, que é gerente de operações, que com certeza gerenciou todo esse trabalho, porque receber um certificado desse não é do dia para a noite, né? É bastante trabalho que eu já sei. Sim, Malu, é bastante trabalho, mas a gente começou com a certeza que a gente conseguiria ser o 002 do Brasil e o 001 do mundo. E eu vi que hoje você estava bastante orgulhosa de toda a sua equipe, né? Porque é um trabalho de equipe, é um trabalho metódico, né? Sim, é um trabalho metódico de equipe que a gente só consegue quando todo mundo tem o mesmo objetivo. Agora a gente vai contar para o meu público o que é esse certificado de compartimento. Certificado de compartimento é como se a empresa estivesse com uma blindagem sanitária. Se entrar algum vírus de influenza ou Newcastle no Brasil, nós conseguimos manter garantido a nossa exportação para o mundo. É isso. Quer dizer, é uma coisa fantástica, né? Fica realmente isolado e ali a qualidade é realmente garantida. Qualquer coisa que acontecer no mundo, a gente pode partir daqui a produção de ovos novamente. Sim, o material genético consegue atender 70% da América do Sul e 27 países dos 4 continentes com a nossa produção. Bom, é ciência, é difícil de entender, mas basta saber que a gente está com o nosso ovo protegido aqui, né? Sim, com certeza, o nosso ovo está protegido. Então, parabéns, parabéns a toda a equipe, né? Eu estendo a toda a equipe que você gerencia. Muito obrigada e vamos aproveitar. E vamos colher sucessos agora, né? Isso mesmo. E o Thiago Lourenço, ele é diretor-geral aqui da Highline em Nova Granada. E a Highline, ela já é um braço de uma empresa maior alemã, eu entendo. Sim, nós somos uma das unidades de negócio do Grupo EW. É um grupo, uma road alemã 100% familiar, especializada em genética multiespécie. Então, ela é líder mundial em genética de frango de corte, genética de perus, genética de poedeiras comerciais, que é o nosso negócio, e também genética de peixe, e também com negócios em saúde e nutrição animal. Vocês estão há 20 anos no mercado, aqui em Nova Granada? Aqui em Nova Granada a gente celebra 20 anos da instalação da multinacional, com diversos investimentos, em especial mais de 10 milhões de dólares nos últimos 5 anos, para a gente alcançar o que a gente está celebrando hoje, que é a conquista do certificado de compartimentação. Primeiro, o nosso órgão, a Defesa Agropecuária, é o órgão responsável pela sanidade animal e vegetal no estado de São Paulo. Especificamente, o Centro de Defesa Sanitária Animal, ele cuida dos programas de sanidade animal das diversas espécies, dentre as quais a gente faz o destaque aqui para a avicultura. O setor da avicultura, ele é bastante comprometido, ele é comprometido tanto com a qualidade do produto, quanto a sanidade envolvida na criação animal. E Ariel Mendes é diretor da Associação Brasileira de Proteína Animal, diretor institucional, participou de todo esse processo para que esse dia chegasse, o dia da certificação da Highline. Exatamente, desde o primeiro dia, desde antes de nascer a ideia de compartimento. Na época, o Brasil, nós estávamos trabalhando com um programa de regionalização, com regiões. E aí, pressionamos muito a OEA para reconhecer o programa brasileiro de regionalização. Como existe o daftosa, por exemplo, nos circuitos P4. A OEA disse não dá, porque existe a figura das aves migatórias, então não são fronteiras geográficas. Então, a partir daí, se elaborou esse conceito de compartimento e a OEA pediu para o Brasil sediar um projeto piloto. Então, foi um processo demorado, mas está aí e a Highline está de parabéns. E o Brasil é pioneiro. E agora, a partir de agora, o mundo vai estar de olho no Brasil e aqui em Nova Granada para conhecer esse projeto de compartimento. Demorou, mas é realidade e Nova Granada está no mapa mundo. Bom, secretário Análogo Jardim, um momento histórico, na minha opinião, né? E eu queria saber, porque eu entrevistei várias pessoas, mas em nenhum deles eu perguntei, porque eu queria perguntar para você. O que isso significa? É um momento maravilhoso. O Brasil está se consolidando como o grande país capaz de alimentar o mundo. O mundo precisa, dentro de 30 anos, até 2030, aliás, menos que 30 anos, daqui 12 anos, precisa dobrar a capacidade de produzir alimentos. Não vai ser a Europa que vai fazer isso. Não dá mais conta. Não vai ser os Estados Unidos. Onde a produção de alimentos pode aumentar? Um pouco na Ásia, na África e no Brasil. No Brasil que triplicou a produção de alimentos nas últimas duas décadas e só aumentou a área de produção em 26%. Porque nós temos produtividade. Isso que nós estamos fazendo em grãos, isso nós estamos fazendo também na proteína. E a Highline é um expoente para isso. E a nossa região está de parabéns, né? É tudo de bom. Rio Preto é fantástico, né? Porque a região de Rio Preto é genética, é produção de carne, é a borracha, é a cana, está certo? Eu sou apaixonado pela região de Rio Preto. Então volte sempre. Muito obrigado. Francisco Jardim é médico veterinário e superintendente do Ministério da Agricultura do Estado de São Paulo e participou mais uma vez de um processo de certificação, o processo 002. Muito importante para nós, é muito bonito. A Highline está de parabéns. Toda a equipe da Highline, os profissionais que trabalharam nisso, para o Brasil é muito importante. É um upgrade em relação ao sistema de defesa, mostrar que o Brasil, nós temos condições, temos estrutura, temos um sistema de defesa sólida e temos empresas comprometidas com o sistema de defesa e de controles. Importante para que a gente mantenha, na verdade, o sistema produtivo nosso tranquilo. O Brasil abastece hoje mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, hoje consome produto brasileiro, e tem também outros países que estão utilizando uma genética que nós vamos que o Brasil também exporta para outros países produzirem, produzirem em quantidade e qualidade.